Coordenadores, Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez, Fasubra. Por aí? É, pode subir. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e a Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Flávio dos Santos Barbosa, Sinazef Nacional e Sônia Maria Valdez. Mais um grupo aí com o tema Reposicionamento de Aposentados Está lá no Mini Auditório 2 Chave também com a Alcione Coordenadores Marcos de Oliveira Sinazef, Sessão Colatina Ivanda do Carmo Lucas Santos A Vanda É o Marcos de 4 não chegou, né? Então vamos lá Plano Nacional de Qualificação Está aqui no teatro Coordenadores José Almirão Rodrigues Azubra E Chilton Roque Sinazef Nacional Bom, vamos fazer uma serva aqui então Grupo Plano Nacional de Qualificação Qual eu chamei agora os coordenadores Não vai ficar aqui no teatro Conforme eu sei, vai estar o auditório de mecânica, ok? Aqui no teatro vai ficar o grupo Racionalização e dimensionamento, ok? Houve aí uma mudança aí Não foi passada agora Bom, mais um grupo agora Terceirização Para a sala C5 Coordenadores Miguel Cleposo Sinazef, Sessão Santo Vereza E Chaves Brasil Fazul Lembrando que cada grupo Os coordenadores aí Deverão escolher o relator O seu relator Bom, vamos falar agora as cores, né? Bom, exatamente Vamos então aqui Atenção aos coordenadores Nós vamos falar aqui A cor do grupo E no exato momento Que a gente falar A gente apete que O coordenador saia Com direção ao local E que as pessoas desse grupo também Sigam o coordenador O primeiro grupo Democratização É de cor vermelha O coordenador Flávio dos Santos E a Sônia Maria Vocês vão ficar no Mini Auditório 1 Pegar a chave do Mini Auditório 1 Já tá ali? Ok Pode sair com direção ao Mini Auditório 1 E todos os participantes aí Que estiverem contrachar Aquela bolinha de cor vermelha Podem seguir aqui os coordenadores, ok? Bom trabalho Bom, o próximo grupo agora Racionalização e dimensionamento Coordenadores Fátima dos Reis E Lúcia Helena Cozinha Fátima e Lúcia da Bré Lúcia Lúcia Seu grupo Vai para Fica no teatro O pessoal É de cor verde, ok? Quem é de cor verde Pode permanecer aqui O teatro Aqui no Auditório É... Grupo agora Reposicionamento de aposentados Marcos e Havana Havana O seu grupo é de cor amarelo Cor amarelo Vai seguir a bola agora Para o Mini Auditório 2 Vou estaclar o senhor O senhor O senhor está aqui agora Obrigado E fora Ambulador Foi de forma Olha aí o Auditório 1 Dois Lá Voltando aí o pessoal da cor amarela Acompanhar Havana Para o Mini Auditório 2 Vamos seguir aqui Plano Nacional de Qualificação Coordenadores José Ribeirão e Chilton Roy Vocês aqui são de cor preta Preta Atenção, pessoal de cor preta Chilton Vocês vão para o Auditório de Mecânica Pessoal da cor preta Pode seguir Cuidado Eu confio Ok? Auditório de Mecânica Está sendo explicado aqui Para o Chilton Onde é Pessoal depois É só seguir o coordenador Tá bom? Bom E por último Miguel Cragoso E Charles Brasil Tem alguém aí? Grupo terceirização Miguel Cragoso Coordenadores Miguel Cragoso E Charles Brasil Miguel Cragoso Está por aí? Sinazé Sessão Santa Beleza E Charles Brasil Faz um grande Charles Brasil Está por aí? Solicidando a presença Aqui dos coordenadores de grupo Miguel Cragoso Charles Brasil Esse grupo Que a gente está guardando Aqui a presença Dos coordenadores É de cor azul E vai para a sala C5 Daqui a pouco A gente vai guardar Aqui a presença De algum coordenador Ou para ver O que vai ser Feito Para que o grupo Seja encaminhado Para lá O que vai ser Você sabe Imagens Não 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 Nem Não 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 Tipo Eu vou dar aviso aqui. E se tiver alguém com o crachá, com a bolinha preta, escrito terceirização, então, desconsidere a bolinha e vá pelo tema, ok? Terceirização, esse grupo agora que vai para a sala 6.5. Bom, faltou aqui os coordenadores, faltaram aqui os coordenadores Miguel Tranquoso e Chaves Brasil, a organização pergunta se alguém se expõe aí para fazer a coordenação desse grupo de terceirização, para as pessoas seriam inteiráveis. Alguém se habilita? Para coordenar o grupo de terceirização, lá atrás já está vindo um. Está vindo aí? Bom, já temos uma pessoa, o ideal seriam duas pessoas para fazer a coordenação do grupo. A vida de já, nós convenhemos ali. Mais alguém para... Servita aí? É, o Lyndon Johnson, não é? Alguém acompanha o Lyndon Johnson aí na coordenação desse grupo de terceirização? Ok, lembrando que o grupo vai escolher lá votar o relator, ok? Sala C5. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o Aljopar e o livro de Johnson Vamos para a sala C5 Na parte superior Quem for agora para Grupa de terceirização Por favor, acompanhar o Aljopar Aqui de camisa branca A camiseta do fórum E o Neil Johnson também, já são os equipos lá Pessoal, uma cor azul Olha o mais em branco Retorno previsto aí Coffee break entre 4 e 4,5 16, 16 e 30 E às 16 horas aí Retornamos aqui para o auditório Para a apresentação dos relatos dos grupos de trabalho Vamos fazer o possível para manter aí A fidelidade dos horários É para a gente evitar Atrás como vem acontecendo Ok? Entre as 16, 16 e 30 e intervalo Retorno às 16 e 30 Bom, pelo menos na teoria Mas isso na próxima vai funcionar Tchau 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 Obrigado. Bom, gente, boa tarde, então, para todos e a todas. Na verdade, a gente vai coordenar os trabalhos, né? O papel nosso não é fazer nenhum debate, né? Não sei se vocês queiram que a gente apresente alguma coisa, sabe? Alguma, questionar algumas coisas, aí sim. Mas o grupo de trabalho, o papel dele é, na verdade, pode discutir entre nós os problemas e aí depois vai lá para a plenária de amanhã, não é isso? Pois é, então... Tá, então vamos ver assim, olha, a gente já tem, então, aqui a colega que vai fazer o relatório e nós duas estamos na coordenação da mesa. Como é que vocês querem que a gente, então, começar esse debate aqui hoje? Porque se vocês quiserem, a gente pode contar, por exemplo, o que está sendo discutido de racionalização. É que eu não sei se vocês já têm conhecimento de como é que está esse debate na mesa de negociação. Não sei. Assim, olha, no caso específico da racionalização, ao longo dos anos a gente vem fazendo esse debate, né? Foram feitos diversos seminários, diversas plenárias, tanto a favor do ponto do Sinazef, para elaborar, então, uma proposta do movimento sobre racionalização. Nesse processo de racionalização, você sabe que são 360, então, os cargos dispostos para o Sistema Federal de Ensino. Então, cada instituto ou cada universidade, de acordo com a sua vocação, se apropria daqueles cargos. Esses cargos, eles são todos de 1987. Inclusive, com a descrição das atribuições desses cargos, que são de 87. Então, são coisas assim que já estão muito ultrapassadas. Se não é uma noção, o auxiliar administrativo tem que saber datilografar. Hoje, quem entra na universidade nem conhece nada de historiografia mais, só de museu, né? Então, esse processo, ele é urgente. E o que tem acontecido ao longo desses anos, de 2005 para cá, é que os concursos novos, cada universidade ou cada instituto, ele solta lá o seu edital e no edital coloca as atribuições. E as atribuições, elas não falam, não conversam mais entre si. Então, cada local coloca lá uma atribuição que quer. E isso é ilegal. Porque se você for pegar a atribuição original do cargo, não sei se alguém conhece um catatal desse tamanho, ainda é datilografado, tem uma noção, nada, nada, as atribuições não... Se quiser entrar na justiça para anular os concursos, podem entrar. Só não entra porque também isso tem que preservar a instituição e é necessário, hoje em dia, realmente, naquela atribuição, ninguém mais não usa mais aquilo, né? Porque o mundo mudou. Então, nesse processo de racionalização, o que a gente fez? Para começar esse processo de racionalização, olha, nós temos, então, agora, os cinco níveis de classificação e 360 e tantos cargos para alocar nesses níveis de classificação. Porque eles foram alocados, eles foram hierarquizados nesses cinco níveis de classificação. Quais os critérios que foram utilizados, então, para fazer essa alocação e para fazer toda essa hierarquização? É a experiência, a escolaridade, que tinha o mesmo peso, o Júlio lembra desse debate, né? A experiência e a escolaridade tinham o mesmo peso por conta que, na época, de repente, em diversos locais não tinha como você exigir a escolaridade do pessoal daquela região, né? Porque era muito difícil na época ainda e segundo grau era, assim, o top de linha, né? Hoje, o nível superior é segundo grau, né? Hoje, todo mundo, quase todo mundo já tem que ter uma graduação, se tiver graduação, é o mínimo que tem que ter hoje, né? A maioria das pessoas que entram hoje já entra com graduação. Mas, naquela época, não. Na década de 80, não. Era muito mais difícil, né? O índice de escolaridade era muito baixo. Então, a experiência tinha que contar para diversos cargos, inclusive, né? Então, tinha o esforço físico, o risco, enfim, eram os critérios de hierarquização para alocar os cargos dos diversos níveis de classificação. Feito essa alocação dos níveis de classificação, tinha que fazer, então, o que a gente chamava de racionalização, que era o passo seguinte. Durante o processo todo de debate, começou, assim, um debate que, olha, nós tínhamos o apoio médio e superior. Na medida que colocou os cinco níveis de classificação, começou a gerar problemas. Olha, mas eu ganhava o mesmo tanto que o colega, o salário nosso era igual, agora ele está mais do que eu, eu ganho menos, né? Então, começou a gerar um problema sério e aí, então, veio a necessidade, a racionalização acabou que virou um pouco, assim, nessa discussão, olha, vamos ter que ganhar mais para eu ganhar mais, eu tenho que cuidar de mim de classificação e tenho que ter uma escolaridade maior, uma experiência maior. Então, começou aquele debate pelo Brasil afora. Esse debate, na verdade, ele contaminou toda a discussão sobre racionalização. Porque acabou que a racionalização, para muitos, passou a ser uma expectativa de mudança de nível de classificação. Que nem para todos, isso não vai acontecer para todos. Se você pegar o processo, o projeto de racionalização, você vai ver, as atribuições foram alteradas na proposta, mas a pessoa, o cargo continua no mesmo nível de classificação e não mudou. Outros, a gente propôs aglutinar. Por exemplo, o ambiente administrativo, a proposta é aglutinar, porque naquele ambiente administrativo não tem mais. O auxiliar administrativo, o assistente de administração, não tem mais aquela necessidade. Então, hoje, tem uma pessoa que não tem aquela divisão do trabalho como era no passado. Então, não tem mais essa necessidade. Então, você poderia aglutinar ou auxiliar com o assistente. Então, a gente passou a enfrentar diversos problemas com o governo. Porque o governo, ele dizia que você só pode aglutinar funções assemelhadas. Com a mesma escolaridade, enfim, começou aquele debate com o governo. Nesse processo, então, a gente disse, olha, tudo bem melhor se querendo mudar a lei. Portanto, com uma lei, pode mudar. Então, tem que mudar a lei. Na verdade, nós estamos fazendo uma proposta de projeto de lei, que é o que está, inclusive, agora, vai ser fechado agora, no dia 24, se Deus ajudar e o diabo não atrapalhar. A gente fecha isso no dia 24. Então, os cargos, a hierarquização, elas foram consideradas, para fazer esse trabalho, elas foram consideradas os seguintes, a gente considerou os seguintes elementos. Bem, a escolaridade é uma exigência, é um dos critérios, né? Então, ficou assim, o nível de classificação A seria o fundamental incompleto, do primeiro ao quinto ano, ou equivalente, para hierarquizar pela escolaridade, no nível de classificação A. No nível de classificação B, seria o fundamental incompleto, do sexto ao oitavo ano, ou equivalente. O nível de classificação C, era o fundamental completo, na origem lá. E aí, o nível de classificação D, nível médio, ou médio mais profissionalizante, ou educacional, educação profissional, técnica de nível médio, e aí entra, ensino médio integrado, ensino médio concomitante, ensino médio subsequente, e os pós-médios. Então, para a escolaridade, a hierarquização, por conta da escolaridade, seriam considerados esses elementos. A lei da experiência, que aí agora nós tínhamos um problema, que a experiência não pode ser contada, mas por conta da lei do primeiro emprego, né? Então, a experiência, qual foi a alternativa encontrada, no GT Racionalização? Foi de que passasse, então, a exigência de experiência, para dentro das atribuições. Ao invés de ficar, a experiência de seis meses, vai em cima, exigência para ingresso. Seria, então, nível médio completo, mais experiência de doze meses, mais não sei o que, mais conhecimento específico. Então, a experiência não pode contar ali mais, por conta da lei do primeiro emprego. Então, essa experiência, ela teve que passar para dentro da descrição dos cargos. Então, ali você contava, colocaria de tal forma, que a pessoa tinha que ter ou conhecer a experiência ali dentro. Além do que, também, poderia ser feita uma prova específica, uma prova prática. Tanto é que, agora, no projeto que o governo apresentou, ele tem lá diversos cargos que ele colocava obrigatoriedade de ter, na fase do concurso, ter uma fase que era um concurso de provas práticas. Então, ele propôs isso e a gente não concordou. com isso. Tem que ter o registro profissional, determinadas profissões tem o registro profissional, é obrigado a ter. Então, esses foram os critérios que a gente utilizou mais agora para fazer essa hieratização. E buscou no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, buscou nas experiências mesmas, que são vivenciadas por aí, em outras carreiras também, que a gente buscou, a descrição de cargos de outras carreiras, que era então para atualizar aquelas inscrições da nossa proposta. Com isso aí, então, diversos cargos, até por conta das novas tecnologias, a escolaridade, ela teve que ser aumentada, porque não dá mais para você exigir, por exemplo, o fundamental incompleto para determinado cargo que você vai vender. Deixei com informática, com não sei com o que, e tal, 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 tal. Então, assim, o mundo mudou tanto que acaba que tem que ser exigido uma escolaridade maior para essas funções. Não tem mais como permanecer daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, tem diversos cargos que você não tem como exigir escolaridade. Pelo menos, assim, do nosso ponto de vista. Eu acho que o debate é esse que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, pessoal que trabalha no campo. Tem muito nas escolas de agronomia, de veterinária, nos institutos que têm vocação agrária, né? Então, tem lá, auxiliar rural. Tem funções que não sei se é necessário, por exemplo, que você exija uma escolaridade maior. Então, é o debate, é bom a gente começar a fazer esse debate aqui também. E tem funções que você tem que realmente mudar. Não tem como. No nível de classificação, ela não mexeu. A única coisa que mexeu foi atualizar as atribuições, porque elas também eram do passado, mas isso aí tem toda uma questão profissional dos conselhos que é mais fácil de fazer essa atualização das inscrições. Nos outros níveis, então, foi esse o critério que a gente utilizou. Então, o processo de racionalização está nessa questão. E vou repetir, racionalização dos cargos não pode ser visto como mudança de nível de classificação. vai acontecer em alguns casos de mudar de nível de classificação, mas um grande número de cargos não muda de nível de classificação, que só atualiza o fazer. Além do que, no nosso projeto, o governo não tenha acordo com ele. porque nós estamos propondo, por exemplo, criar lá um cargo que é auxiliar de infraestrutura, porque aí você pegaria todas aquelas funções que hoje estão terceirizadas, que os cargos estão extintos, as funções são terceirizadas, e a gente ressuscitaria essas funções. Por quê? Porque uma lei nova ela pode, ela revoga a lei anterior. Então, os cargos eles foram extintos lá pelo Fernando Henrique, eu esqueci o número da lei, lá em 96, mas foi extinto por aquela lei. Na medida que você cria um cargo novo, uma lei nova, com atribuição nova, ele voltou. Então, ele não deixa ser extinto e ele passa a ter a entrar em vigor. Só que isso, são vários cargos, mas eu não lembro todos, tipo, por exemplo, o auxiliar de infraestrutura, que você poderia pegar diversos cargos da infraestrutura e aí poderia, então, criar um auxiliar. Então, assim, tem essas alternativas que a gente utilizou para voltar a aqueles cargos. E diversos cargos a gente mesmo propôs extinguir, porque não tem mais a necessidade daqueles cargos. Então, o que aconteceu é que o MEC concordou com tudo que a gente propôs extinguir, ele acha que é maravilhoso, que extinguir mesmo, mas a gente propôs extinguir alguns nesse sentido, de modernizar o nome, porque aí a extinção, então, a gente mudava de nome e agritirava e fazia o mini macrocargo. Então, essa era a ideia, que ali tivesse as funções, você colocaria dentro daquele cargo ali, era mais ou menos um antigo ao OSD, quem é que lembra auxiliar de operação serviço de VES, que tinha uma certa época aqui em barra área, né? Então, seria mais ou menos que você pegaria esses cargos mais de infraestrutura que estão extintos. Então, nisso aí, não tem acordo com o MEC, não tem acordo com o MEC de elevar, de mudar, pode até mudar para o que vai entrar, mas quem está, fica do jeito que está, por exemplo, o auxiliar administrativo, na proposta lá na Comissão Nacional, o governo concordava, não, então vamos aglutinar com a administração, só que quem está, permanece no C, não ia para o D, ele não mudava, aí a gente não concordou com isso, né? O auxiliar de enfermagem, além daqueles problemas que tem normalmente, tem o problema do COFEM também, porque tudo que tem regente profissional, não adianta, porque tem um conselho que regula, e o conselho é o conselho federal, então o conselho federal de enfermagem que regula a área da enfermagem, então a gente acabou que teve problema com isso, né? Então teve essas dificuldades todas, nessa greve agora, de 2014, racionalização voltou a ser ponto de pauta, como todas as greves eram ponto de pauta, nós discutimos então com o governo, olha, tem alguns ambientes que a gente poderia avançar, porque o projeto todo é um debate mais complicado de fazer, mas a gente poderia avançar já em alguns casos nessa greve agora, como fruto dessa greve, que a gente chamou de ambiente, por exemplo, nós já poderíamos resolver o problema do ambiente administrativo, então a gente propôs, olha, não é aglutinar, porque eu não tenho o acordo com aglutinar, é mais difícil de fazer a aglutinação, eles propuseram aglutinar o auxiliar administrativo com o auxiliar de biblioteca, e manter os dois, os dois, porque a gente vai ficar com o C, olha, isso não interessa para a gente, não é essa a proposta não, não foi essa a proposta, né, então o que a gente propôs, olha, não vamos aglutinar então, no primeiro momento, vamos aglutinar, mas vamos fazer o que? vamos elevar esses cargos para o nível de classificação D, todos, então ficaria no nível de classificação D os dois cargos, o auxiliar de biblioteca, o auxiliar de administração, tem outros lá, tem outros cargos também que a gente propôs, é, no, no, com o secretário, teve acordo, então a gente foi para a comissão nacional, porque aí eles voltaram para a comissão nacional, agora para a comissão nacional bater o martelo, porque é importante dizer o seguinte, gente, a comissão nacional não bate o martelo, tá, a comissão nacional apresenta proposta, e isso vai para o ministro, isso vai para o planejamento, isso vai para a Dilma, isso vai para a Casa Civil, tem um caminho enorme para percorrer e depois vai para o congresso nacional, a comissão nacional só apresenta a proposta, se tiver acordo nesses outros locais todos, então vai para o congresso lá em forma de projeto de lei, então o que a gente está fazendo é isso nesse primeiro momento agora, tentando resolver pelo menos esses dois ambientes, o que a gente chamou de ambiente administrativo e o ambiente de informática, porque também é um grande problema de gestão, que aí é o problema também da gestão, que eles estão doidos para resolver o problema, que é de informática, porque a gente tem um carro de informática lá no vídeo de classificação, B, tem um no C e tem um técnico no D, então não tem também no ambiente informática mais aquela coisinha, olha, eu te ajudo, você ajuda o outro, então nesses dois ambientes aí teve acordo de a gente solucionar, então agora estamos vendo a forma de solucionar, a gente consegue solucionar agora na próxima reunião no dia 24, mas solucionar dessa forma, não é aglutinar, é elevar para lá e aí sim mudar as atribuições, então tem essa proposta que está acontecendo agora no processo de negociação. Os outros 360 e tantos cargos, também a comissão vai ter que rever todos. Aí qual que é o problema que eu acho que a gente tem que achar uma alternativa? Não sei, aqui não tem condições porque a gente não tem material para discutir, então teria que ter toda a atribuição dos cargos com a descrição atual para ver o projeto que a FASUR apresentou e o SINASEP apresentou para a gente fazer uma comparação para vocês saírem daqui com a proposta de racionalização. quais os cargos que poderiam ser racionalizados. Então não tem como fazer isso, então eu acho que fica nesse aspecto prejudicado. Mas isso vai ter que ser feito. Isso vai ter que ser feito, vai ter que pegar aquilo lá, que a gente tem o projeto que a FASUR fez, olha, esse projeto ainda atende ou não atende mais. Porque a gente vai entrar a discutir uma racionalização que daqui a pouco nós vamos ter que discutir de novo novos níveis de classificação que o 5 parece que já está ruim. o jeito que vai vai ter que o nosso neto de bisneto é. Então é assim, é só para dizer para vocês o que está acontecendo e tanto que esse tema ele não é fácil ser feito. Não é fácil, tá? Mas então vamos passar aqui para a galera para a introdução dele. Não quer ir tema por tema? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Tema por tema. É, por tema. Na verdade, eu acho que a gente não pode amourgar muito não, porque ele é quatro horas, quatro horas eu acho que o pessoal vai dar pra ficar. Fecha o box e vai ir para o outro tema. Isso não vai confundir tudo. Olha, gente, na verdade ele está só não abrir o pendrive aqui. então eu estou sem menos em documento aqui. Mas, Bofatinha, eu só queria entender essa questão quando você falou dos critérios aí, nós tínhamos vários critérios entre eles tinha a questão do responsabilidade que entra no campo da sua objetividade, né? É, falar que colocar como responsabilidade, como critério aí no meio, né? Todos os cargos tem que ter responsabilidade. Então, agora ficaram quantos critérios na verdade? a proposta, não é? A escolaridade é para alugar o que há. Então, é a escolaridade, a experiência passou para dentro, é risco, esforço físico, me ajudem, Júlio. são esses, né? O risco, escolaridade e a experiência que passou para dentro. É. Esses são os elementos de hierarquização dos cargos. A gente vai passar então, para não aplicar as perguntas, então, não é? Então, a gente vai colocar os traxás para coordenar. o que há? Pode ser. É, quem você pergunta a pergunta? Não vamos burocratizar, não? Quem você pergunta a pergunta? A gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai que a gente vai sobre a organização. Exato. A gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai que a gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai mais falar que a gente vai que a gente vai mais falar que a gente vai e 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 a gente vai Vamos fazer perguntas, então A proposta é de fazer dois minutos de fala É aceito? A proposta é seguinte, vamos fazer fala, vamos fazer perguntas Depois da fala vocês vão falar entre vocês É pergunta objetiva Como é que é isso? Pergunta não pode durar três minutos não Dois minutos Dois minutos Vai fazer a pergunta, dois minutos e um minuto Um minuto Um minuto Vai subir O senhor 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 classificação D, ela está surgindo até em função do debate que está começando, de que não é necessário cinco níveis de classificação. Esse debate está surgindo agora, é um debate novo. Entendeu? É um debate novo. Então, a proposta que tem a proposta que tem é de aglutinação do auxiliar de enfermagem com técnico de enfermagem. Agora, então, podemos fazer a desaglutinação, o que a gente mudou, vai fazer de novo lá, vai fazer e elevar os dois carros para o nível de classificação D. Isso, 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 isso é possível de fazer. Certo? Só um minutinho para a gente colocar uma dinâmica aqui. Não vai ficar difícil, olha. Mas tem muitas perguntas aqui e eu queria saber aqui, quem está do instituto aqui? Vou levantar a mão. Então, olha só, a gente está vendo, está direcionado para a Fasubra, que a Fasubra já tem uma proposta, mas eu gostaria, a mesma proposta que o plano de carreira é o mesmo. Mas, assim, a gente pode aproveitar muita coisa. Mas era melhor que viesse aqui, perguntar, fazer umas perguntas que contemplasse todos. Entendeu? mesmo que seja a mesma proposta, porque está vindo coisas muito, assim, direcionadas. Entendeu? Então, assim, porque, por exemplo, a nossa proposta do Sinazef, nós fizemos um GT Carreira recentemente, agora, é um pouco diferente. A gente pensa em que ficaram três níveis, e não cinco como é. Entendeu? O que passou na nossa proposta lá. É uma proposta um pouco diferente. Então, a gente, deixa eu localizar aqui que nós estamos no Sinazef e Fasubra, e colocar as perguntas de modo que, né, satisfaça todo mundo. Não precisa ser perguntas mais pessoais, que eu digo mais, senão vai ficar complicado para responder, mas é um pouco tempo aqui. Tá? Pessoal, eu queria fazer a proposta com muita tranquilidade da seguinte maneira. Como a gente está entendendo a gente vai fazer perguntas, se fizesse um bloco de cinco perguntas, voltava à mesa, e aí, até mesmo, porque se for perguntas repetidas, a gente não precisa fazer. Tá? Aí faz cinco blocos de perguntas, a mesa vem, responde, e aí depois volta as perguntas de novo. Licença. Hoje está na programação, que agora na parte da tarde nós trataríamos de grupos de trabalho, com temas específicos. Para mim, essa proposta da mesa responder perguntas não contemplaria um grupo de trabalho. Eu acho que a gente poderia, talvez, dividir, igual foi ventilado aqui, grupos se reunindo, tratando de temas, e no final, a gente estaria e fazer uma discussão mais ampla dos encaminhamentos. Eu acho que a gente podia fazer isso, porque se a gente ficar aqui fazendo perguntas, a gente respondendo, a gente pergunta, isso não é um debate. Não é um grupo de trabalho. só isso mesmo. Só isso mesmo. Vocês só falam, não é? Não? Olha só, nós temos que fazer, a Cíntia daqui para relatar, nós temos que fazer uma produção final, e a gente, todos os grupos vão apresentar aqui, nós temos que apresentar alguma coisa. Entendeu? perguntas e respostas, realmente eu não sei se... A questão que ele está falando é o seguinte, a questão de experiência, eu tenho a informação para passar para a própria Fatinha, pelo que ela relatou aí, que é muito importante, você tem que iniciar os grupos de trabalho, ela diz que a experiência foi colocada internamente, para dentro do carro. E aí, ainda vai me dizer, essa pergunta que eu vou fazer, não é nenhuma pergunta, é informação. Tá aí. Vamos continuar a dinâmica? Vamos pegar a dinâmica de cinco perguntas mesmo, para vocês acharem. Tem a cor? Olha só, gente, eu participei de GT Carreira, na época, um pouco, pelo sindicato. Se eu chegar aqui, se eu for falar só do meu cargo, meu cargo pode estar prejudicado, meu cargo está prejudicado, mas se eu for falar só do meu cargo aqui, eu tenho certeza que eu não vou avançar em nada. Porque a gente olha muito para comigo. E tem eles cargos que foram prejudicados nessa carreira, mas só aqui, a gente tem que defender como um todo. Talvez tem cargo, nem estão aqui. Não devem defender, eu vou defender só o meu? Então, se eu ficar na pergunta, eu pergunto aí o meu cargo. Eu tenho certeza que assim, eu quero que o meu vácuo é então, mas agora, e a lógica? Não tem que discutir a lógica, tem embasamento técnico, a gente tem que construir um trabalho para a gente apresentar aqui, mas nivelado. Se eu for olhar meu próprio cargo aqui, nós podemos fechar aqui, esperar o próprio grupo. Está tomando tempo, já terá as perguntas. Tá bom, vamos continuar então. Tem acordo? Vou fazer cinco perguntas e responde. Tem acordo, gente? Sim! Então, é, posso falar, Siméia. Siméia vai retirar. Tiago. Se lembrar, gente. Obrigado. Romero, depois Maria. Maria Sérgio. Matinho, com relação a experiência, eu tenho uma informação que eu quero dar até por conta de que vai surgir problemas depois, e aí, é um deles. Se surgir problemas, vai ter que começar do zero. É o meu caso, eu sou técnico em anatomia e necropsia. Então, eu sou do Estado Federal do Paraíba. Lá na descrição do cargo e da exigência para ingresso, é experiência de 12 meses mais ensino médio ou técnico. Aí, veja só, não existe um curso regulamentado nesse país de técnico em anatomia e necropsia. Como é que você aprende a fazer anatomia? Como é que você aprende a dissecar cadáver? Com prática. Então, tirar a experiência e fazer como aconteceu. Trouxer uma moça de Campina Grande para nos ajudar lá, que ela é técnico em saúde do carro, e ela estava precisando de vir para João Pessoa. E aí aconteceu. Fui pegar no SPO o cadáver, trouxemos e deixamos para isso até mesmo. Outro dia, quando a gente fez o dejeiro, eu fui fazer uma com um borde para localizar a cara para fazer injeção, disse, moça, pega essa coisa. Quando eu levo, ele estava no chão. O cadáver em cima e ele estava no chão. Quer dizer, tem carros que tem que ter afinidade, senão não tem como construir. E aí você vai prejudicar todo o departamento, e olha que esse cargo está em expansão, porque os cursos de medicina estão sendo implementados em várias instituições. É um cargo que agora a gente está começando a abrir concurso. E como é que se forma? Com alunos de graduação, que têm experiência, que foram monitores, aí o que é que acontece? Esses alunos, dois técnicos de anatomia se formaram em medicina agora, porque eram alunos. E aí eles abandonaram o cargo. E aí cada vez mais a gente vai ficando sem técnico de anatomia e eclopsia. Portanto, é importante ver essa questão da experiência com alguns ressalvos e alguns tratos que necessitam realmente que alguém venha de lá sabendo o que vai fazer. É só isso. Eu queria que vocês me perdoassem a repetição, mas já ontem eu disse que estou começando a ser conhecida na minha universidade como Célia Letra D. Por quê? Porque desde 2004 eu participei do Grupo de Racionalização da Frazumbra. São dez anos de perda salarial para nós. Eu sei que muita gente perdeu, mas a minha insistência é porque nós somos auxiliares de enfermagem e é uma categoria diferente. O nosso fazer é o mesmo fazer do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Em Zetano ganhamos quase 500 reais a menos. De 2004 para cá a nossa perda já bela 60 mil reais. É por isso que eu estou insistindo. Na minha universidade do trabalho, são dois mil auxiliares de enfermagem. É essa a questão. E nós estamos sendo classificados como eu disse. Com os poucos filiados para Cazuna, filiados para um sindicato. Então eu estou convendo que agora, mais uma vez, nos darem a deriva. Desculpa. Júlio. 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 Júlio Seda dos Neves. Júlio. O Fatinha. Eu só gostaria de saber por que a Fazubra Para poder até mesmo amenizar essa questão de bombardeamento que eu tenho aqui, Por que a Fasubra não manteve aquela forma reforçada de ter os GTs para auxiliar a Comissão Nacional? E ficou a Comissão Nacional em cima, cis embaixo, e os GTs perderam um pouco as suas qualidades para poder estar avançando o debate, porque lá sairia proposta com um investimento, mas não acompanhamento da Fasubra. E os GTs ficam muito entre os grupos de direção. A direção, GT e direção. E aí acaba jogando a direção, porque os GTs antes eram sindicatos de base, mandavam suas representantes, a direção coordenava, assim, dando apoio, dando subsídio para que o GT avançasse, material, tudo, buscando artigo na lei. E aí, depois que implementou o PCC-Tai, aí parece que a Fasubra abandonou os GTs. E aí fica esse cabo de guerra político, porque nós não estamos avançando mais em relação à proposta para a carreira, porque, às vezes, a CIS não tem um papel e, talvez, o GTs já trazem a proposta da base para apresentar melhor. A gente teria que fazer um debate entre vocês e não teria pergunta para a nossa. Ô, meu anjo, mas eu só faz uma pergunta. Não, a organização trouxe agora mesmo. Tá, pai, mas eu vou perguntar para esse clínico, com duas coisas, só uma coisa, gente, que eu gostaria de falar. Esse cargo nosso, nosso cargo, as carreiras que nós temos como retrocesso, não foi um avanço, tudo não estava. Porque tinha gente que ficava no clínico, que era nível médio, que falaram antigamente, que a do C, foi quando veio, né? Aí, o que que acontece? E já não tinha esse fato. Eles tomam um D, porque eles se organizam e fazem o GT deles. Foi em conquista deles. Tanto que é que eles estão conquistando agora, junto com o Paulo Espira, a abertura para o concurso do Vigilante. Eu queria saber da Fatinha, é o seguinte, eu tenho um encontro dos Vigilantes a respeito disso. Ô, Fatinha, ela é em Viçosa, que é mais, é... Como eu faço para o Conselho Universitário, da CIS, já fui da CIS também, é o que a gente não entende, é um caso muito sério. É o caso do brigadista de incêndio ficar no C e o bombeiro ficar no D. Porque são a mesma função. Aí, eu preciso dessa resposta, porque eu falei que eu ia levar para Viçosa e vou levar. Nem que seja de Fatinha, mas eu vou levar. E outra coisa, Fatinha, já que vai mexer nessa carreira, aprimorar essa carreira, se voltasse para aquelas três letras, que era, antigamente, o DNA. O que eu posso falar assim, o... O que eu posso falar assim, é o médio e o superior, não seria melhor, porque aí acabaria com a A, B, que é uma vergonha, começaria a nascer, da D, após seria o C, o D e o S. É isso que vocês sabiam. Gente, agora, agora, já descemos já, né? Agora, você tem que colocar minhas caminhadas? Não, agora, já. Assim, olha, gente, ó, primeira questão da... Resolve com a prova prática, da experiência, né? Então, você faz a... E hoje, o plano de carreira já permite isso. Porque você pode fazer a prova em duas etapas. A primeira prova de prova... É a prova de prova de... Prova de títulos. E a segunda, uma prova específica. Então, hoje, já contempla isso, né? E onde não faz, é porque aí a opção lá de quem organizou o concurso não fazia a prova prática, né? Então, já... Hoje, já soluciona esse problema. O GT, Júlio, aí, eu sei pra mim, eu não tenho essa resposta pra te dar, né? Eu me chamo, eu vou. Entendeu? Eu sou soldado. Me chamo, eu vou, né? É... A questão da... Aí, da... Da enfermagem já tá... Já tá colocada. A do brigadista de incêndio, porque teve uma confusão na época de que brigadista tem... É... Encanador... Como é que é? Bombeiro, bombeiro. Bombeiro, bombeiro hidráulico. É. Então, é uma... É uma confusão danada lá que acabou virando isso aí. Mas hoje, por exemplo, o Sinazef defende, tá defendendo três macrocarpos. Eu defendo dois macrocarpos. Dois. O superior, eu defendo dois. Esse debate, a Fátima vai fazer. Não fez ainda. Eu, pessoalmente, defendo dois macrocarpos. Só dois. Porque o mesmo problema que você tá tendo do pessoal do Azeital, vai ter... Vai... Não vai fazer esse problema. É dois macrocarpos e aí resolve o problema com as especialidades. Pra mim, é... É retornar, mas não é aquele negócio de pessoa que a gente tinha, só que com dois macrocarpos. Você transita aqui do... de embaixo aqui e o E entra no E e acabou. Eu acho que dois macrocarpos já não é um problema. Mas, senhoras, tem que voltar aqui a coordenação do evento que você tá dizendo. Olha, esse formato que tá aqui tá aí colocado. Então, é o seguinte, olha, vamos fazer o debate e nós vamos apenas coordenar. Então, acabou aqui. É só coordenar e tal, no máximo de inscrição e aí o debate tá com vocês agora. Então, o que é o macrocarpo? 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 Por exemplo, olha só. O que é que a gente colocou? Uma das propostas que eu tinha colocado pra vocês aqui do auxiliar de infraestrutura. Lembra que eu falei? Então, nesse auxiliar de infraestrutura, por exemplo, você poderia colocar o pintor, o marceneiro, o encanador e o exército. Que eu tô dando. Não sei nem se são versos que tem que ler de novo lá porque tem muito tempo isso. Mas você... Então, é um cargo grande que você coloca a barra área. é mais ou menos assim, você tem hoje o técnico de laboratório e o barra área, não é? O técnico de laboratório é o macrocarpo. Então, você faz lá e de acordo com a necessidade, a instituição coloca no barra área e coloca solo, alimentos, não sei o quê. o técnico de laboratório é o macrocarpo. Então, você não tem mil tipos de cargos cada um com o seu. Então, o macrocarpo é isso. É você possibilitar, contratar várias funções com uma nomenclatura só. O que muda é depois a área. A área. Vamos continuar, então? A metodologia utilizada pela coordenação do evento é essa. Grupo de trabalho é grupo de trabalho. Não é isso que a gente está fazendo, não. Isso aqui não é grupo de trabalho. Todo mundo sabe disso, né? Então, foi numa primeira fase que as pessoas precisavam de um pouco mais de conhecimento. Agora, então, vamos voltar para o formato original que vamos estar aberto para o debate. Isso vamos debater aí. E aí, o primeiro tema é racionalização. Ainda tem o dimensionamento ainda. É você colocar na descrição que ele tem que ter um conhecimento tal. Na atribuição, conhecimento disso, conhecimento daquilo, conhecimento da... Entendeu? Então, assim, e ter uma prova prática. Não, 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 não. Porque você não pode exigir um mês de experiência, três meses de experiência, seis meses de experiência, não pode exigir. Mas, por dentro, é aquele que deu do tosilerio necropsia. Ou necropsia. Né? Então, assim, você tem que ter na prova específica sua, tem que ter certas perguntas, certas coisas que vai que vai te dar a condição de selecionar o melhor candidato, o melhor perfil. termina as perguntas, depois começa. Já largou o crachá aí. Paola. Paola. Quem mandou? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ó, vai perguntar? Fala os colegas, vai com a gente, não. Quem é o próximo? Boa tarde, me chamo Paola, trabalho aqui no Campus Vitória. Tem uma situação que há muito tempo me deixa angustiada, que é a situação dos servidores que entraram antes de mudar o nosso plano de carreira. Porque, para alguns, ou para a maioria, né, como são com outros colegas, na hora de fazer o enquadramento, cargos que exigiam o nível de escolaridade que hoje se encontra para técnico, que seria nível médio, mas um curso profissionalizante é um curso técnico, foi rebaixado para o cargo de assistente. E aí, a gente começa a ter perda salarial, começa a ter perda... No meu caso específico, foi para assistente. E depois que foi reenquadrado, houveram outros concursos que exigiam exatamente a mesma escolaridade, mas com título de técnico. Eu entrei como laboratorista, na hora que foi reenquadrado, eu fui para assistente de laboratório e outros colegas, depois do plano de carreira ter sido implantado, fizeram um concurso para técnico de laboratório com a mesma exigência que eu tive para laboratorista. Eles são nível D e eu fiquei como nível C, eu e outros colegas. E ainda vem uma outra situação que a partir do último concurso foi aberto o cargo de assistente de laboratório que exigia somente ensino fundamental e experiência, se não me engano, de 12 meses. Só que as atribuições do assistente de laboratório, que seria limpeza do laboratório, auxílio, está sendo desenvolvido, desempenhado como uma pessoa que tem a responsabilidade para tomar conta do laboratório, inclusive trabalhando com material químico, sendo responsável por polícia federal. Então, era essa a ideia. Como que nós vamos discutir a elevação, o reenquadramento desses carros? Emanuel. Emanuel? Emanuel? Depois, Nelson. Pessoal, boa tarde. Eu sou Emanuel, sou da Universidade Federal de São Paulo. Eu gostaria de deixar claro que, como o rapaz que acabou de colocar sobre o nosso trabalho em grupo, eu acho que seria o mais ideal. Porque nós discutiríamos completamente, o grupo dividiria, sairia a discussão e depois apresentaria aqui, ficaria bem completa. Seria uma proposta do Dr. Gabriel. E uma outra coisa, esse relato que eu estou deixando aqui, para que vocês possam estar lendo, até mesmo ajudando os grupos. Essa seria a proposta que ainda iria para nós trabalharmos em conjunto e todos os filosofais que nós faziam as coisas já completas para a mesa. Esse é o nosso trabalho que nós sempre conseguimos fazer em relação aos grupos, para que possamos fortalecer no final do trabalho. está bom? Ele fez o encaminhamento. Ele fez o encaminhamento. Ele fez o encaminhamento. Ele fez o encaminhamento. O encaminhamento é que nós já dissemos aqui, então, os dois temas que a gente tem que discutir. Cinco grupos? Um grupo, é, discutiria dimensionamento e outro, discutiria a racionalização. Nós temos dois temas. São dois temas polêmicos e dois temas que a gente não tem acúmulo. A grande maioria de nós aqui não tem acúmulo sobre eles, né? Mas é a ideia que a gente tem que fazer. Pois é, então tem essas duas propostas. Fazer um grupo de dimensionamento e um grupo de racionalização. O que poderia é, um grupo é muito grande, muita gente aqui. Vai ser complicado. É, um grupo poderia ficar lá em cima e o outro grupo aqui embaixo. Quem pode coordenar o grupo aí de de racionalização? Quem pode? Júlio? E o de dimensionamento? Quem tem acúmulo aí de dimensionamento? Dimensionamento pra quem? Primeiro a mesa perguntas todos vão embora pra não propostar. space Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.